E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada do céu! Apesar desse tempo aqui, eu tô muito de boa! Fala Miguel, você tá de boa? Eu tô muito de boa não, até com frio, velho! Tá com frio, mano? Que chato, mano! Você é doido, hein? Rapaziada, o tempo aqui, ó, vocês estão vendo que tá pra chuva, né? O negócio tá louco. Eu tô aqui no shopping e, mano, olha o jeito que tá o tempo. Eu passei aqui pra tentar encontrar um cabo pra conectar o meu celular aqui no carro, porque o meu cabo que eu uso ali é um cabo que já tá velhinho, já tá bem cansado assim. Só que, mano, eu não encontrei aqui. Ou eu não procurei direito. Eu acho que tá mais pra segunda opção, acho que eu não procurei muito direito, até porque nesse vídeo aqui de hoje eu não quero perder muito tempo aqui no shopping. No vídeo de hoje eu quero ir numa loja pra poder ver os jet ski que tem pra comprar. Mano, eu tenho vontade de ter um jet ski já faz muito tempo. E eu tava pensando aqui, por que não conquistar esse sonho? Por que não ir atrás de ver se eu consigo comprar um jet ski pra mim? Afinal, eu já tô com o meu carro novo, um carro que eu tô super satisfeito, né, rapaziada? Não tem nem como não tá satisfeito, mano. Tipo, mano, esse carro aqui, ele é incrível, né? Incrível. E eu ainda tô curtindo muito ele, tô acostumando com ele ainda. Acho que é o melhor carro que eu já tive aí. E eu acho que pra esse verão que tá chegando, eu mereço um jet ski. Mano, eu mereço um jet ski pra fazer aquelas manobras na água, pra se divertir, pra gravar bastante conteúdo aqui pro canal, lá pro meu Instagram, pro TikTok também. E eu acho que dessa vez vai. Eu acho que dessa vez vai. Você acha que é uma boa ideia mesmo? Eu acho que é uma boa ideia com essa chuva que tem a Londrina. Daqui a pouco alaga tudo, vai ficando jet ski na rua, velho. Mano, o verão tá aí já, velho, né? Já tá acabando o ano, né? Tá acabando o ano, daqui a pouco começa a esquentar, né? E ó, sabia de um detalhe, velho? Eu quero comprar um jet ski e eu já tenho até a Raiz. E eu não tenho jet ski. Tem a Raiz e não tenho jet ski? Tenho. Caraca, aí sim, mano. Eu não tenho a Raiz. Rapaziada, a Raiz é tipo a carteira de motorista, pra você dirigir, pilotar, navegar em alto mar. No caso, a minha é pra lancha e pra jet ski. É motonauta, a Raiz Amadora, motonauta, uma coisa assim, mano. Caramba, eu não lembro e eu também não tô com ela aqui agora. Mas enfim, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui do shopping. Vamos entrar aqui no carro. Vamos lá ver se tem jet ski na loja, né? Eu vou numa loja que eu já fui antes e eu não sei como é que tá lá. Vamos lá com o carro, gente, que tá, mano. O carro tá animal, hein, mano? Opa, opa, opa. Saiu o carro passando, né? Saiu causando, né, velho? Saiu causando. E a rapaziada? Mano, tá. Michão tá chave, hein, mano? Ronquinho novo, cor nova. Você é louco. Porsche Panameira. Tá surreal, mano. Vamos sair aqui do shopping e vamos lá na loja. Vamos ver os jet ski. Vamos ver se tem algum lá que cabe no nosso orçamento, né? Pra que vocês me entendem. Ih, vamos que vamos, mano. Vamos onde que é a saída aqui desse negócio, será? É ali pra frente? Acho que é o lugar que você entrou, acho que saiu. Deve ser ele. Não é não? É, na faixa contrária, lá sai. Vamos ver se... Acho que é ali pra frente, olha a saída, mano. Saída. Mas entrou por aqui, né? Não tem esse Fusion aqui. Ai, ai, ai. Opa, opa, opa. Já sai um carro do nada aqui do além, rapaziada. Toma cuidado, hein? Ó, vai que sai aquele shopping aqui. Vou filmar uma esticadinha pra vocês verem, né? Rapaziada, vamos dar uma esticadinha aqui pra ver se... Vou cortar o rumo. Tá te quentando, hein, mano? Rapaz. Disse pra aí? Difícil. É um parche, né? Meu Deus. Bom, rapaziada, cheguei aqui na loja. E o cara que tá me atendendo aqui é o grande Breno. Breno, né? O grande baseado é o Breno, não sei. Breno? Breno. Brandão? Breno, Breno. É, rapaziada. E, mano, eu tô falando pra ele aqui, velho, que eu tô atrás de um jet ski. E aqui tem algumas opções, né, não? Bastante opção. Tá meio tímido, parece. Não tô tímido, né? Primeira vez, é o cara com o bike aí, né? Ficando assim, cabeça baixa, assim. Vai ser que eu estou ali intimidando. Eu não tô ali intimidando, velho. Dá uma olhada aí. Vem aqui pra você me dar um descanto especial, velho. Então, né? Vamos lá, mano. Desconto especial, rapaziada. Ele vem aqui pra fechar negócio comigo. Mas quer desconto. Não, fechar negócio, tem que ser um negócio, né? Não, não vai fazer um negócio só. Tem que ser um negócio, ó, rapaziada. Dá uma olhada nesse negócio. O negócio é o seguinte. Esse aqui, logo de cara, eu fiquei apaixonado, mano. Tipo, ele só é bem grande. Mas olha esse jet ski aqui, mano. Olha essa cor, mano. Olha que negócio bonito, velho. Que cor fera, mano. Que cor bonita, rapaziada. Esse aqui é um wiki pro, mano. Ele é grandão. Parece até uma mini lancha, mano. Olha o som. Um som. Painelzinho chave. Ó. E olha aí. Que bagulho louco. Grande, hein, mano? Tem aqui um também. Que esse aqui anda tipo uma xijota do mar, né? O jet ski 300, você lembrada? De 0 a 100 em 2.8 segundos. 2.8? De 0 a 100 em 0 em 2.8 segundos. Nossa senhora. 300 cavalos. Você acha que anda, miguel? Dá um rascar porra, hein, moço? Não dá. Se bobear, dá pau. Acho que dá pau, hein? Dá pau, mano. Três lugares. Três lugares. São de som. Ó. Esse aqui, ó. 300, rapaziada. Quantos que valem um desse? 157,990. 158 mil, né? Ó. Mais ou menos. A tela dele já é... Chave, hein. Espera aí, hein? Olha o tamanho desse guardado. O louco, ó. Caramba, cabe uma pessoa ali dentro, mano. Aí, rapaziada. RTX. E esse aqui, ele é igual? Esse aqui é GTX. É o GTX 300. O que que muda de R pra G? GTX 300. GTX 300 Limited. Qual que é a diferença dele? Ele tem mais... Ele é o mesmo motor desse. Mesma coisa, mesmo casco. A diferença que ele vem com alguns acessórios, vem com uns itens a mais. Esse aqui seria o tapete teca ali atrás. É. Ele já vem com a capa. Já vem com o separador de bagageiro aqui dentro. Que é igual esse aqui, mas ele vem com as divisórias. E o banco dele, ele é mais... Nem dizer assim, tem as divisão, né? Esse aqui ele já é inteiro. Aquele ali, ele vem com as divisão de lugar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, o louco, mano. Acho que cabe mais que três, hein? O que você acha? Cabe o velho do Jet mais duas novinhas. É, mano. E tem esse aqui também que é o... É o mais vendido esse aqui, né? Cereja do bolo. Será que é o mais vendido? Ó, esse aqui é o GTX 130. Esse aqui tá quantos? Esse aí sai 92. 92 mil. O cara gosta de pescar também. Tem um pra pesca aí, tudo bem? Tem. Bonito, hein? Então, mas acho que eu não me dou bem com pesca não, hein, mano? Isso aqui dá um cu, né, velho? Deita a pega, mano. Tamanho dessa caixa, rapaziada. Grande, hein? Ó. Esse negócio aqui. Esse aqui eu não sei pra que serve. Pra que serve isso aqui, Breno? O quê? Isso aqui. Isso aqui é um GPS da Garmin, sonar. Ele serve como sonar e como GPS, né? Então ele vai, você vai ter essa carta náutica, GPS, você pode entrar, se você estiver navegando em lugares rasos, ele vai medir a profundidade dele. Pode crer, pode crer. Bom. Vem, rapaziada. O cara que gosta de pescar. Bonito, hein? Mas esse aqui, ele reconhece até peixe que ele tem ali? Sim. Esse aqui tá... Mano, dá pra deixar só o cano, um negócio desse ou não? Tá. Eu gosto da originalidade, né? Mas, se o... Dá pra deixar barulhento? Dá pra deixar barulhento do jeito que você acha melhor. Sério, né? Só que daí a gente sempre recomenda a garantia, né? É, né? Um ano de garantia. Ah, aí ferrou, aí já perde. Mantenha a garantia. Aí? Depois... O tamanho do escape do negócio, rapaziada. Chave, hein, mano? Ó, vamos fazer o seguinte aqui. Vou conversar com ele. E ele vai me dar um desconto aqui de 50%, hein? Será? Tô sabendo de nada. Aí, rapaziada. Eu volto e gravo aqui pra vocês. Pra vocês irem acompanhando aí a possível realização desse sonho aqui, que é um jet. Esse aqui que eu tô é o que mais me chama atenção, assim, que... Eu acho que é um bem bonito. É forte. E, tipo, faz tudo, tá ligado? Dá pra ir pra praia, dá pra andar nos lagos, nos rios aqui da minha cidade. Dá pra fazer bastante coisa. Olha aí que belezinha. Será, mano? Mas é lindo, hein, mano? Coisa linda, rapaziada. Coisa linda. Bom, vou fazer o seguinte, então. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. 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 Fui.